E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, aqui é o CursoDeGuitarOnline.net Olha essa dica aqui, é muito bacana, porque tu vai aprender a descobrir como encontrar aquela cifra esquisita, como fazer pra descobrir um dó com nona dó com nona bemol, dó com nona sustenido, dó com 13, dó com 13 bemol dó com 11, 11 sustenido, enfim essas coisas. Como é que a gente faz pra pensar isso daí? Primeiro, vamos pegar o acorde do dó, né? Com o acorde do dó a gente tem as seguintes notas dó, mi, sol, dó e eu tenho um mi solto aqui Tranquilo, aquele famoso dózão aqui, ó Só que ele é originário de uma escala, que é a escala maior Então vamos pegar aqui a escala maior de dó Que é dó, ré, mi, fá, sol, lá e si Super simples, né? A gente aprende isso dentro do CursoDeGuitarOnline.net O link tá aqui na descrição, se quiser se inscrever, obviamente A gente aprende que aqui é a tônica, aqui é a segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior E depois volta pro dó que é a oitava justa, tá? Esse sétimo ficou meio esquisito E aí a gente aprende que essas notas aqui, dó, mi, sol Dó, mi e sol A gente aprende que isso aqui é a tríade, né? Tônica, terça e quinta É a base de toda e qualquer tríade Também tem no CursoDeGuitarOnline.net Aí, dentro do CursoDeGuitarOnline.net Tu tens os intervalos pra estudar É um módulo lá que tem Que são esses aqui, ó Esses números aqui são os intervalos A gente aprende também Dentro disso daí Que o segundo maior pode ser chamado de nona Quarta justa pode ser chamado de onze E sexta maior pode ser chamado de treze Então já começa por aí Já ficou mais fácil, mais claro Então se eu quero descobrir Quem é um dó com treze Ou um dó com sexta Eu já sei que a sexta é um A Então se eu coloco um Lá aqui, ó Eu já tenho Um dó com sexta Agora se eu jogo isso uma oitava acima Esse lá com uma oitava acima Eu tenho, ó O dó com sexta ou com treze aqui Normalmente o treze a gente usa com acordes Que já tem uma sétima menor, tá? Mas enfim Se eu jogo esse lá pra cá, ó Bem aqui Eu tenho Já no outro desenho do que a gente Ou seja, o dó com treze Dó com sexta Enfim O dó com onze, né? Então se eu faço isso aqui, ó É o quarto grau Que é o onze Então dá lá mesmo É só questão de nomenclatura isso daí Aí depois eu quero descobrir Poxa, quem é a sétima menor do dó? Sétima maior é si Sétima menor vai ser o si bemol Então sétima menor Que a gente só coloca o sétimo, na verdade Vai ser o si bemol Então se eu vejo um acorde assim, ó Dó com sétima com treze bemol Caramba! O bemol significa que eu trago pra trás Então o treze bemol é quem? É o lá bemol Então aqui, ó O sétima menor É o si bemol Então as notas que compõem esse acorde aqui vão ser Dó Mi Sol Si bemol E lá bemol Aí eu procuro isso aqui, ó Dó Mi Sol Já tá aqui Vou apagar esse lá aqui Si bemol tá bem aqui O lá bemol tá bem aqui Pronto! Já achei aqui um desenho Ou então aqui, ó Dó Sol Si bemol Aqui eu tenho o... Caramba, cadê? O mi E o lá bemol Aí se eu fizer uma pestana aqui, ó Olha que interessante Tá aqui o dó com sétima com treze bemol Opa! Caiu tudo aqui, ó Olha lá! Simples assim, ó Dó com sétima Agora esse dó com sétima aqui Com treze bemol Agora fica mais fácil de fazer ele aqui, ó Tá sacando? Então, com essa dica simples, né A gente consegue descobrir aí vários tipos de acorde Só que detalhe Tu tens que conhecer o braço Enxergar as notas no braço Aqui, então estudar aqui Tá legal? Conhecer escala maior Conhecer intervalos Conhecer tríades Que aí depois tu vai acrescentando as coisas nas tríades Porque, ó O dó É isso aqui Tônica terça quinta, ó Dó, mi e sol Tá aqui a base Então é dessa forma que a gente descobre as coisinhas aí Claro Num vídeo de 5 minutos, 6 minutos Vocês não vão aprender tudo isso daqui Por isso que eu te convido a fazer o curso de guitaronline.net O link tá aqui na descrição Tá legal? As inscrições estão abertas Aí tem o meu suporte pra te ajudar A compreender isso aqui Melhor, né Ontem mesmo eu tirei uma dúvida De um aluno que não tava entendendo Que era acorde relativo Ele entendeu alguns Mas quando chegou nos bemóis lá Deu uma confusão na cabeça dele Aí eu fui explicando Mandei uns áudios pra ele E aí ele entendeu Aí caiu a ficha E é assim que funciona o curso de guitaronline.net Gerando base pro cara Voar Fazer o que quiser aí Com a música, com a guitarra Então é isso aí, gente Um abraço Espero que tenham gostado do vídeo E deixa teu comentário aí Pra eu poder saber O que tu achaste do vídeo O que tu entendeste Ou não entendeste Dessa explicação aqui Beleza? É isso aí Um abraço E até o próximo vídeo